Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteria. Eu sou o Rodrigo CB e no vídeo de hoje nós vamos aprender a digitalizar o nosso desenho, digitalizar o nosso grafite no Photoshop. Se liga aí. Então galera, muita gente vem me pedindo aí para fazer uns vídeos de arte digital, que afinal de contas o nosso canal aqui fala sobre grafite, ilustração e ilustração digital. Há algum tempo eu já venho usando o Photoshop para fazer alguns vídeos aqui para vocês, porque facilita muito a visualização, não aparece minha mão em cima, não fica desfocado, enfim. É muito mais fácil de fazer os vídeos assim e fica muito mais entendível para vocês, fica muito mais claro visualizar na tela do que no papel, propriamente dito, pelas questões de filmagem, iluminação e tudo mais. Eu sempre uso o Photoshop e recomendo para vocês aprender. Quem ainda não sabe mexer no Photoshop, tem muita coisa na internet, muita coisa grátis, muito curso grátis. Também tem cursos pagos ótimos, que eu recomendo quem puder fazer, faça, porque o Photoshop amplia seus horizontes aí e amplia muito as suas possibilidades de trabalho. Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, enfim, vários softwares aí de desenho que te ajudam bastante a desenvolver e vão abrir portas para você, inclusive no mercado de trabalho. No vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial bem básico aqui de como transformar um desenho que eu fiz no papel para uma artezinha no Photoshop, que aí depois você pode aplicar no Instagram, fazer um sticker, enfim, usar de várias formas aí. E é bem útil para quem gosta de guardar os seus desenhos de forma digital e fazer um acabamento mais fino também nos seus desenhos. Outro detalhe é que eu não vou usar a minha mesa digitalizadora para fazer isso, eu vou fazer tudo no mouse. Então, o meu objetivo é mostrar que é possível fazer o desenho mesmo sem ter uma mesinha digital, mesmo sem ter um equipamento avançado. Então, é claro que se você puder investir num equipamento como esse, se você quer ser designer, se você quer trabalhar com registração digital, eu recomendo muito porque faz total diferença, tanto na velocidade quanto na qualidade do seu trabalho. Mas se você ainda não pode investir nesse equipamento, não se preocupe, porque a gente traz aí um tutorial para você de como digitalizar o seu desenho de uma forma prática usando o mouse. Então, vamos lá, vamos aqui para a área de trabalho. Eu peguei esse desenho aqui, tem duas fotos. Ah, e eu também não digitalizei no scanner, eu achei melhor fazer uma foto com o celular, até aparece a sombra do meu celular aqui na imagem, se vocês observarem aqui, aparece a sombra do meu celular. Então, eu achei melhor tirar a foto justamente para também ser um tutorial que sirva para quem não tem scanner. Se o cara tiver só o computador com o Photoshop instalado, ele já vai conseguir fazer esse trampo aqui. Então, eu fotografei aqui, digitalizei a minha imagem, eu vou criar aqui antes um novo arquivo aqui, um arquivo novo, o meu Photoshop está em português porque eu andei dando umas aulas de Photoshop para as crianças lá do Projeto Social C3, então eu preferi instalar o Photoshop em português para facilitar até para as crianças também. Eu vou deixar aqui o fundo branco, aqui eu escolho a dimensão do meu arquivo, eu vou escolher a opção de centímetros, eu vou colocar 30 aqui, 30, 15, vou colocar 300 dpi, de repente, se eu quiser imprimir depois, eu não vou imprimir, mas enfim, se você for imprimir, eu escolho a CMYK também. Vou escolher o fundo branco, dou um OK, aí já abri o nosso arquivo, agora eu gosto de jogar simplesmente a foto aqui para dentro, eu abro a pasta onde está a minha foto, vou arrastar e soltar aqui dentro. Ela vai ficar desse jeito já enquadrado aqui. Nesse momento, eu vou movimentar a minha foto, vou movimentar a minha imagem e eu vou manter a tecla Shift do meu computador apertado enquanto eu fizer isso. Para quê? Porque se eu não apertar o Shift, ele pode mexer na proporção do meu desenho, ou esticar ou achatar meu desenho. Como eu quero que ele fique nessa proporção, vou manter o Shift apertado, vou chegar aqui com o mouse, quando ele virar essa setinha de lado, eu vou dar uma esticada boa para aumentar ele bastante. Aí eu venho movimentando. Se ficar pequeno aqui a tela, se eu quiser enxergar mais, eu dou CTRL menos, aí ele está afastado. Então eu aperto o Shift de novo, aumentando até a hora que eu achar que a imagem ficou boa aqui. Eu não vou trabalhar o subcontorno hoje, eu vou fazer só o contorno do meu desenho e pintar. Então eu vou centralizar ele mais ou menos aqui, escolhi a posição, dou Enter e ele já fica aqui. Note, a galera aqui não entende muito do Photoshop, aqui no Photoshop ele funciona com camadas. Então a primeira camada aqui é o plano de fundo, ele sempre fica bloqueado aqui. A segunda camada já é essa imagem que eu coloquei, ela entra aqui com o nome que está lá na imagem, como foi uma foto de celular, ela vem com esse monte de número aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar dois cliques aqui em cima do nome mesmo, vou escrever aqui foto. Pronto, para eu saber, eu clico fora aqui e ele já fica nessa camada com o nome de foto, que é essa camada aqui que nós estamos trabalhando agora. Eu, com a ferramenta de zoom, aqui ó, essa aqui é a ferramenta de zoom, ou então eu aperto a tecla Z, vai ser o zoom, eu vou clicar e puxar um pouquinho para ele aumentar. Eu uso o zoom o tempo inteiro, então eu decoro aí as teclas, né, para saber as teclas de atalho. Então, recomendo aí decorar as teclas de atalho. Bom, agora eu vou criar uma nova camada. No Photoshop a gente trabalha com camadas, né, um programa que trabalha com camadas, porque você consegue mexer em uma camada sem alterar a outra, e isso é uma vantagem. Eu vou clicar aqui, ó, para criar uma nova camada, vai ser a camada 1, eu vou chamar essa camada, dou dois cliques em cima, eu vou chamar de contorno. Ok? Essa, mantenho ela selecionada, sempre que eu for trabalhar na camada, eu mantenho ela selecionada. Agora, vamos lá. Para fazer o contorno do meu desenho, eu vou, estou com um zoom aqui, eu vou dar um zoom, deixar o zoom mais perto. Beleza. Eu quero trabalhar esse contorno aqui, você vê que está meio zoado mesmo, né, está feito com canetinha, lápis de cor, enfim. Foi desenho normal mesmo. Eu vou pegar aqui a ferramenta de caneta, que é essa ferramenta aqui, tá, ferramenta de caneta. Aqui em cima tem que estar selecionada a opção demarcador, tá, essa opção aqui, demarcador. Então eu vou vir clicando, ó, dou um clique, ando um pouquinho, dou um clique, e segurando, eu consigo dar uma arrastadinha para ela mexer na forma, ó. Aí eu solto, venho um pouco mais em cima, clico, seguro, solto, e vou fazer esse contorninho do meio aqui, esse contorninho do, é, bem no meio, né, do contorno que eu criei aqui aqui de canetinha, vou vir criando essa linha, exatamente onde eu quero que fique o meu contorno. Bem, vou fazer até aqui. Repara que tem uns pontos que ficaram meio tortinho, então eu vou apertar control, aí o cursor, ó, quando eu aperto control, o cursor já muda um pouco aqui. Aí eu consigo manipular um pouco o control apertado, consigo dar uma leve, ajustada, e aí fiz essa linha, vou ajustar um pouco essa daqui também. Beleza, não vou ficar fazendo um ajuste muito fino, não, só para o vídeo também não ficar com, mas, feito isso aqui, eu vou apertar a tecla B, aí vai abrir, vai entrar a ferramenta de brush, que é essa ferramenta aqui, pincel. Aí eu vou escolher esse aqui, já está até escolhido aqui, eu vou deixar o tamanho 12, esse tamanho aqui é o tamanho, ó, se eu aumentar para 112, olha lá o tamanho que fica o pincel. Eu vou deixar o tamanho, vou deixar o tamanho 10, vamos lá. Aí com o pincel selecionado, tamanho 10, eu escolho esse daqui, aí eu vou aperto enter. Enter de novo, ele ficou muito fino, tá vendo, ó, criou-se uma linha ali, deixa eu tirar aqui, ó, criou-se uma linha, mas ficou muito fino. Então, eu vou aumentar a espessura do pincel, vou dar um CTRL Z, ele volta a ser linha, vou aumentar, vou aumentar para a tinta, para ficar bem grosinho mesmo. Enter, enter, olha lá, já ficou a linha bem grossa. Se eu apagar aqui, eu consigo, clicando em cima desse olho aqui na camada, eu consigo apagar a minha camada. Apagar não, só ocultar, né, para eu conseguir enxergar o fundo branco, enxergar a linha perfeita. Então, aí, é, tá a minha linha, eu acho que tá de bom tamanho, não preciso enxergar mais que isso, beleza? Então, escolhi B, dei enter, ficou assim, aí eu aperto P de novo, que volta a ser a ferramenta de caneta, e aperto enter, pronto, já fiz a minha linha. Agora, eu vou chegar, a imagem um pouco para o lado, caindo com a ferramenta de caneta, novamente eu vou criar uma outra linha aqui, agora que o meu bruxo já está escolhido, aperto P, enter, P, enter de novo. Tá lá a minha linha, ó, eu vou só ocultar essa camada aqui um pouquinho para a gente dar uma olhada. É isso, esse ajuste aqui, dá para fazer um ajuste mais fino, tá? Eu tô, é porque assim, primeiro que eu tô muito acostumado a trabalhar direto com a caneta, o que agiliza muito mais o trabalho, torna muito mais fácil. E segundo que, é só um demonstrativo aqui do vídeo, depois vocês vão ajustando melhor aí, né, eu vou escolher de novo a ferramenta de zoom, apertando Z, vou chegar mais perto aqui, aperto o P de pato, para fazer essa linha aqui. Esse jeito é muito mais trabalhoso, aperto o P, enter, P de novo, enter. Desse jeito é muito mais trabalhoso, mas, é, para quem não tem mesa, só tem mouse e direto no computador mesmo. Olha como tá ficando o nosso desenho. E eu vou fazer isso ao redor aqui do meu desenho. Por enquanto, se vocês notarem, ó, vou dar um zoom aqui, as pontas estão ficando arredondadas. Mas não se preocupe com isso, nesse momento, faça só os contornos mais grossos, e depois a gente vai ajustar isso. Eu vou continuar fazendo o contorno aqui, dando zoom, e fazendo o contorno, vamos lá. Vamos ver como tá aqui o nosso desenho. Com o mouse, é o que tá dando para fazer, eu tô meio destreinado com o mouse aí. Pois bem, então, agora, vou apagar aqui, para a gente ver como tá ficando. Não tá, essa é meio maravilha, mas, eu tenho certeza que vocês conseguem fazer melhor do aqui, ó, essas pontinhas, eu gosto de fazer, tanto nos grafites, quanto nos desenhos, eu gosto de fazer bem pontiagudo. Aqui eu fiz meio corrido esse desenho, principalmente corridinha aí, mas, eu gosto de fazer uma pontinha. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou escolher P aqui, que é a ferramenta de caneta. Aqui em cima, onde tá de marcador, eu vou mudar para forma, tá? É, eu vou deixar o preenchimento sem cor, vou escolher aqui o contorno preto, e vou escolher um ponto aqui de largura de braço, vamos ver. Agora, ao invés de, ao invés de criar uma linha, simplesmente, ele vai criar uma forma, né? Eu acho até que no Photoshop em inglês, deve estar a shape ali em cima, é, ele vai criar uma forma aqui, toda vez que eu fecho essa forma, aqui, repare que já criou uma nova camada, forma 1, tá vendo? Eu vou dar uma ajustada aqui, o contorno, os comandos são basicamente os mesmos, tá? É a mesma ferramenta, né? Aqui é a mesma ferramenta, eu só tô dando uma ajustada, agora nos traços aqui, então, com o CTRL apertado, eu venho dando esse ajuste mais fino, né? Eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui pra vocês entenderem. Eu deixei, por que que eu deixei, é, só o contorno visível? Porque senão, conforme eu vou pintando, ele já vai fechando aqui, então fica ruim de enxergar. Então, depois que eu escolhi o formato que eu quero, eu já deixo sem contorno, escolho qualquer outra ferramenta aqui, que ele já vai marcar ali, já fica a forma marcada. Deixa eu dar um zoom aqui, voltar, um pouquinho, ó, ocultando aquela camada ali, ele fica desse jeito. Aqui, depois, a gente pode dar um ajuste mais fino, na lógica, ó, por exemplo, com a ferramenta de borracha, escolhi essa forma e apaguei só aquele pedacinho ali, tá? Aí, ó, já fica um acabamento mais pontiagudo, eu posso fazer isso aqui também, tá? Vamos lá, vou continuar aqui, é, assim que é essa, apertei P, ele tá aqui na forma, né? Preenchimento zero, traçado, beleza? Eu venho aqui, preenchimento preto, traçado sem nada, beleza? Vai ficar meio túsculo aqui, mas, deixa eu ver se não é nenhum ponto. Ah, esse aqui só. Vamos lá, vou zerar o preenchimento. A cada vez que eu começo aqui, ele cria uma nova camada, com uma nova forma. Então, no final, vai ter um monte de camada ali, mas, depois, a gente pode agrupar essas camadas e deixar tudo juntinho. Não precisaria de um ajuste muito mais fino do que isso, é, muito mais tempo pra fazer, eu tô, meio que, fazendo rapidão aqui, só pra dar uma explicação mesmo. Ferramenta de zoom aqui, botão direito, ajustar a tela, eu tenho aí, o meu desenho. Ah, deixa eu, ficou uma camada aqui, sem, sem pintar. Beleza. Ficou mais ou menos aí, tranquilo. Agora, é, vamos pintar. Eu vou deixar essa camada aqui, oculta, para que ela é vermelho aqui embaixo, amarelo aqui em cima, eu só vou dar essas duas cores mesmo, eu não vou entrar no outro detalhes aqui, então, agora, pra pintar, é, eu tenho que garantir que essa camada, ela esteja, se eu apagar essas formas aqui, reparei que essa camada, ela tá fechada aqui, tá fechada aqui, ela tá totalmente fechada, tá? Por que que tem que estar assim? É, vou selecionar a ferramenta de varinha mágica, eu vou clicar aqui dentro. Ó, ela selecionou toda essa camada por dentro, tá vendo? Tá selecionada por dentro. Então, eu vou vir aqui, em selecionar, modificar e expansão. Vou deixar dois pixels, ó. Deixa eu ver se foi, acho que foi pouco. Vamos lá, de novo, selecionar, modificar, expansão. Vou botar 5 pixels. Agora aqui, ó, pra vocês entenderem, vou dar um zoom aqui. Quando eu mandei ele expandir, ele tava exatamente nessa linha preta aqui, agora ele expandiu pra cima um pouco da linha preta. Pra que serve isso? Agora eu vou criar uma camada nova, dou dois clipes em cima e chamo de cor. Que vai ser a coloração do meu, é, do meu grafite. E repare o seguinte, a camada cor, quando eu criei, ela ficou em cima do contorno. Eu preciso que ela fique embaixo do contorno. Então, eu vou clicar aqui, segurar, puxar um pouquinho pra baixo, e ela já vai ficar embaixo do contorno. Então, com a camada cor selecionada, eu vou vir na ferramenta de brush, vou apertar a letra B, né, ferramenta de pincel, eu vou aumentar ele bastante aqui, e vou colocar ele desse jeito, que é mais suavizado, né. Vou aumentar bem aqui, 180, não. Vou botar 390. Esse desenho tá grande, né. Então, olha lá, 825 é o tamanho do meu pincel. Aqui, você para assim, ele já fica, essa bolinha, você tem ideia mais ou menos do quanto ele vai pintar. E aí, agora, eu tô com a camada cor selecionada aqui, eu venho aqui na cor, clico em cima, né, desse quadradinho aqui, representa a cor que eu tô usando. Vou escolher um vermelho aqui. Dou ok. E agora, ó, eu começo a pintar só a parte de baixo. E repare que ele só tá pintando onde tá selecionado, né. Então, é muito mais fácil de pintar desse jeito. Pintei aqui, escolho de novo, modifico ao amarelo. Como tá na mesma camada, ele vai dar uma misturada ali, né. Vou degradê. Agora, eu clico nessa outra ferramenta de seleção, dou um clique fora aqui e pronto. Ele já desmarca tudo. Agora, eu venho de novo aqui nas camadas, seleciono o contorno, seleciono novamente a varinha mágica e vou clicar aqui dentro pra selecionar essa parte da amarelazinha aqui, né. Venho de novo, selecionar, modificar, expansão. Deixo os 5 pixels, dou ok, vou lá expandir um pouco. Volto aqui e seleciono a camada de cor, que eu só quero pintar nela. Seleciono o B, que é do brush. Agora, eu vou precisar fazer uma amarela com uma coloridade diferente aqui. Deixa eu ver um amarelo um pouco mais escuro assim. E vou pintar aqui dentro. Beleza. Selecionar qualquer ferramenta de seleção, clico fora. Já tá ali o meu desenho. Deixa eu escolher um zoom aqui, Z. Vou puxar um pouquinho. Não ficou lá as mil maravilhas, mas é só pra gente ter uma ideia que é possível fazer. Repare aqui, vou dar um bastante zoom aqui, ó. Fica direitinho. Tá vendo? Onde eu fiz as pontinhas, fica as pontinhas. Só tem que ter paciência pra fazer o acabamento. É que eu tô tão acostumado com a caneta que eu destreinei um pouco aí de fazer. Se você quiser também, vou criar uma nova camada aqui. Por cima da cor. E vou chamar de brilho. Pois bem. Essa parte é um pouco mais difícil, porque eu tenho que ter um pouco de manha com mouse. E eu não tenho nenhuma. Mas vamos lá. Eu vou apertar o brush, letra B. Vou escolher um brush menor aqui. Esse daqui pode ser. Vou escolher esse bem suavizado aqui. E vou escolher um branco. O que que eu vou fazer? Vou dar um brilho aqui, ó. Olha as boninhas. Eu acho que ficou muito grande. Vou dar um CTRL ALT Z. CTRL ALT Z. CTRL ALT Z. E aí o meu desenho. Depois, se eu quiser, fazer o sub. Enfim. Dar uma modificada aí. Vou ficar à vontade. Mas eu não vou fazer estampa agora. Porque, caramba, dá maior trabalho fazer isso com o mouse. Mas é uma opção para quem não tem ainda mesinha. Já começar a treinar no Photoshop. Ah, repare lá que o nosso desenho ainda está ali por baixo. Eu não vou deixar. Depois dá para fazer o sub. Tudo, tudinho. Mas dá muito trabalho. E eu não vou entrar nesses métodos agora. Só queria ensinar a mexer nessa ferramenta. E agora vocês vão desenvolvendo aí. Feito toda essa parte. Vem aqui, arquivo. Salvar como. Aí eu posso escolher. Photoshop. Posso escolher o JPEG. Enfim. Vou salvar como JPEG aqui. Bad CB1. Vou salvar na minha área de trabalho mesmo. Aí escolho a qualidade aqui. Vou salvar uma qualidade bem alta. Vamos ver como é que ficou. Vamos minimizar aqui. Minha área de trabalho está uma bagunça. É. E está aí. Nosso desenho. Depois você pode salvar como PNG. Com fundo transparente. De repente mandar fazer um sticker. Enfim. Está aí uma ideia para vocês. Enfim. É simples. Porém. Possível. Para quem não tem uma mesa digitalizadora. Então galera. É isso aí. Espero que tenham sido úteis aí para vocês as informações. Eu espero que vocês consigam fazer aí. Inclusive deixa aqui nos comentários para a gente. Se você conseguiu fazer. Se você achou que foi difícil. Se eu tenho que fazer mais detalhado as etapas. Enfim. Comenta aqui. Faz a gente saber o que vocês estão pensando. Faz a gente saber como é que está o desenvolvimento de vocês. Como é que está o aprendizado de vocês aqui no canal. Para a gente ir fazendo os vídeos cada vez mais adaptados aí. Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Esse é o nosso primeiro vídeo de arte digital. Então a gente ainda está desenvolvendo aqui as ideias. Mas se você quer aprender mais alguma coisa. Se você viu alguma coisa aí legal. Que você gostaria de saber como é que faz. Deixa aqui nos comentários também. Que eu com muito carinho respondo todo mundo. E vou tentar anotar em breve. Colocar na pauta aí para a gente fazer o vídeo. E sanar as dúvidas de vocês. E se você gostou desse vídeo. Claro. Deixe o seu joinha aí para a gente. Se você não é inscrito aqui no canal. Se inscreva. Porque toda semana tem conteúdo novo de grafite. Ilustração. E agora também de ilustração digital. E se você acha que esse vídeo é útil aí para os seus amigos. Também compartilhe nas suas redes sociais. E ajude a gente a divulgar essas ideias aqui do canal. Eu queria agradecer demais a vocês aí. Por todo o feedback que vocês estão dando. Que é assim que a gente constrói o canal. E que a gente consegue fazer vídeos cada vez melhores aí. Para ajudar bastante vocês. Então galera é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha sido úteis aí para vocês. Essas informações. Como sempre é nóis. Tamo junto. Grafiteiria.